Olá, minha querida amiga artesã! Vocês viram que nos últimos vídeos eu tenho usado essa ferramenta aqui pra cortar ou vincar? Eu tô amando essa guilhotina e preciso compartilhar com vocês. Essa parte funciona como uma refiladora, nada de novidade aqui, pois já apresentei algumas refiladoras aqui pra vocês. O que me deixou tão entusiasmada com essa ferramenta foi essa parte aqui, ó, que é uma tábua de vinco em centímetros. Era tudo que faltava pra nós. Geralmente, a gente achava essa ferramenta em polegadas, como essa daqui que eu tenho, que é da marca Stewart. Ela é ótima, mas é em polegadas. Então, essa é um combo de tábua de vinco e mais refiladora. E eu achei super legal que ela se dobra. Assim, ocupa menos espaço na prateleira. Pra cortar, você posiciona o papel contra essa régua aqui e mede da direita pra esquerda. Vamos fazer um quadrado de 20 por 20. Então, você posiciona o papel aqui em 20 centímetros e corta. Faz a mesma coisa do outro lado. Vamos supor que você vai fazer uma caixinha e precisa fazer os vincos. Você vira essa parte da ferramenta. Ela tem um dente aqui, ó, pra fazer o papel parar no lugar. Então, a gente encaixa ela aqui de volta e o papel para nesse dentinho. E você vai medir também da direita pra esquerda. Aqui na parte de baixo, tem um... Essa parte aqui, ó, que você pode tirar essa ferramenta, que é uma dobradeira e um instrumento pra você vincar. Vamos supor que você vai ter que vincar em 5 e em 15 centímetros. Então, é só você colocar aqui nos 5 centímetros e passar essa ferramenta. E no 15. Vamos virar. Se você não quiser usar ela, pode usar um boleador com a ponta de 2 milímetros. Eu gosto muito pra fazer isso também. Ó, 5 e em 15 milímetros, em centímetros, né? Então, depois é só você dobrar que os vincos já estão perfeitos e bem fáceis de fazer, né? Ela também é legal pra fazer sanfonas. Você pode posicionar ali e rapidamente você faz os vincos pra fazer a sanfona. Você escolhe o tamanho entre os vincos. Vou fazer aqui rapidinho. E você faz sanfonas. Essas rosetas também são feitas com sanfoninhas. Eu ensinei como fazê-las aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição pra você ver esse vídeo. Eu gostei muito dessa ferramenta e estava entusiasmada pra mostrar pra vocês. Mas me conta aí se você gostou desse review. Dá um like. Beijinhos. Tchau.